O Web TV Redentor, transmitindo via internet. Com as bênçãos de Nossa Senhora da Penha, o Seminário Arquidiocesano São José completou neste 5 de setembro 273 anos e foi celebrado com uma missa, presidida pelo reitor Padre Leandro Câmara. A presença da imagem peregrina de Nossa Senhora da Penha, que está visitando diversas paróquias por ocasião de sua festa em outubro, agraciou ainda mais a celebração eucarística com a presença dos 118 seminaristas da Arquidiocese do Rio. A missa foi presidida pelo reitor do seminário, Padre Leandro Câmara, que destacou a importância de celebrar os 273 anos da instituição, que é o primeiro seminário diocesano do Brasil e que, além disso, é responsável pela formação de muitos sacerdotes, bispos e homens santos. Cada um, ministro e igreja, pertencem a Deus e a Cristo e somente a eles. Deus, que faz crescer, é a raiz de todo o trabalho apostólico. O homem, ministro, torna-se um instrumento, um colaborador nas mãos de Deus. Essa tarefa só pode ser bem-sucedida se Cristo for o fundamento. E para desenvolver essa ideia, São Paulo se serve de algumas imagens, como, por exemplo, o campo de Deus. Esta imagem do campo ilustra muito bem como Deus quer servir-se de nós, dando a cada um, segundo a sua vontade, o dom necessário para o cumprimento da missão. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Por isso, a doutrina que temos de propagar tem a sua fecundidade própria, e que não é nossa, é de Deus. Sim, eu vou, Senhor, na vida, vou juntar-me aos meus irmãos. Amém. Amém. Amém.